E aí, pessoal, agora chegou a nossa vez. Olha a Gazelha aí, ó, na lanchinha, ó. Ó o marinheiro aí, ó. Isso aí. E aí, Graça. Bom demais, gente, ó. E aí, pessoal, sai, ó. Vamos ver aqui agora. Sossego, tranquilo. Ó a frente, Lila. Ó o Daniel. Hoje o Daniel vai realizar o sonho dele de andar num jet ski. Eu fiquei com medo, mas eu deixei ele ir, gente. Dá muito medo. Eu só tirei foto mesmo. Mas vai que vai, olha lá. Uhul! Uhul! Gente, olha os pulos que o negócio dá. Misericórdia. Aí sim, hein? Olha lá, ó. Uhul! Uhul! Dá pra ver ali, ó. Põe a mão na cabecinha dele. Vou subir lá também, não vai achar o ninho, vai pôr. Vamos lá. Vamos subir também. Vamos desgatar o bicho. Você vai levantar o ninho, papo? Daniel. Daniel. Daniel, só de meia. Pega ele aí. Pega ele aí pra gente ver. Pega ele aí. Pega ele aí, papo. Aqui, ó. Tá. Dá. Quero ver ela. Só não deixa ela voar da tua mão, ô. Quero ver ela. Dá pra ver? Ela já viu já aqui embaixo, tá com ela na mão. Mais uma boa ação? Desde ontem com a mãe. Vamos descer agora, Jotade Radiadores. Um bom domingo a todos, vamos descer. Já arregatamos a rolinha pro ninho dela. Tamo junto, valeu. Tchau. Vamos lá pessoal, vamos passeio de prates lá. Eita, bagaceira. E ele quer passar, ó. Ó, ó. Rápido, papai não é colistiano, hein? Eu? É? Eu sou de qualquer time. Aí sim, tamo junto. Eu gosto do Corinthians, dos Palmeiras, dos Santos. E é isso aí, tamo junto, Jotade Radiadores. Valeu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.